Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na minha Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 do nosso SBT Amazonas E principalmente você que está online, gastando aí a sua internet para assistir pelo Facebook, meu povo Um grande abraço para todos vocês, obrigado pela audiência Quem está nos dando audiência também é o Caçador de Almas Que além de trabalhar a madrugada toda, fica nos incomodando aqui de manhã cedo Meu amigo, só matéria vai rodar Um idoso, ó, do idoso O idoso foi assassinado por engano dentro da própria casa por traficantes na zona sul da capital A vítima, meu povo, teve a residência invadida por um outro bandido que fugia dos atiradores Resultado, os dois foram mortos a tiro de pistola Quem conta essa história é o Caçador de Almas na tela do Namira Um registro assustador dos moradores da Raiz, na zona sul de Manaus Os disparos ouvidos no vídeo também representaram os últimos instantes de vida de Laureano Rabelo De 65 anos e Sérgio Augusto Molde Santos, de 18 Os dois foram baleados dentro desta casa que amanheceu fechada pelos familiares do idoso Jovem de 18 anos estava sendo perseguido por um grupo de criminosos nesse trecho aqui da rua João Dias Em frente de casa estava o idoso, que ainda tentou impedir que o homem invadisse a residência Sem se preocupar com a situação, os bandidos atiraram diversas vezes As duas vítimas ainda foram socorridas por populares e levadas ao hospital 28 de agosto Mas não resistiram aos ferimentos O aposentado foi atingido com 11 tiros, 6 nas costas, 3 no peito, 1 na nuca e 1 no rosto A morte do idoso deixou toda a vizinhança revoltada Morreu inocente sem pagar nada, ele não devia nada Era uma pessoa que tomava conta dos netos Os netos deles ficavam brincando aqui no meu quintal com os meus netos E aconteceu isso, é uma injustiça isso A polícia tem que dar em cima, acabar a bandidade, chega de bandido Sérgio foi baleado 9 vezes no rosto e tórax Ele não tinha passagem pela polícia, mas segundo populares, era envolvido com o tráfico na área Testemunhas relataram que os criminosos chegaram em um veículo branco de modelo e placas não identificados Para a polícia, o crime foi motivado por um acerto de contas O caso é investigado pela delegacia especializada É isso que deixa a gente indignado, sabe? Um idoso que não devia nada para ninguém Estava em casa, tranquilo, descansando Aí entra um marginal Que sim, que sim Vou dizer uma coisa Isso daqui revolta Que sim merecia morrer Porque está fazendo coisa errada O camarada tem escolha, meu amigo O camarada pode fazer o que ele quiser da vida Meu amigo, vá se prostituir, vá fazer qualquer coisa, meu amigo Mas resolver o que? Entrar no mundo do crime Não era nem usuário Ele trabalhava vendendo entorpecente Era um traficante Era um miserável Aí entra, invade a casa do idoso E não tem nada a ver com nada Nada, 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 minha gente E morre com 11 tiros Como se fosse um criminoso Porque para uma pessoa morrer com 11 tiros É como se fosse um criminoso Sendo que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo E aí que eu peço É aí que a gente fica com raiva Sabe baixinho Por quê? Porque a legislação Protege um bandido miserável como esse É aí que me revolta E era isso que devia revoltar você que está em casa Porque quem faz as leis aqui É os nossos deputados E infelizmente Protege Esse tipo de ação Mostra para mim o vídeo que aparece os tiros Isso é na Zona Sul, minha gente A Zona Sul hoje em dia Está intrapegável Enche a tela, Gesê Não mostra a minha cara não Eu estou com raiva aqui Olha, é isso que está acontecendo na Zona Sul de Manaus Área da Betânia Raiz Crespo Morro da Liberdade São Lázaro Educandos A criminalidade Se a polícia não fizer algo Mais pessoas Como o seu Laureano vai morrer Mais pessoas como o seu Laureano Serão vítimas Dessa criminalidade Que está incontrolável em Manaus Né Nossos sentimentos Sentimentos do programa na Mira Da TV em Tempo Para a família Que nesse momento Podia estar vivendo mais uma segunda-feira Sorrido Com o avô Com o pai de família Mas nesse momento Está chorando Velando mais o familiar Tá certo, minha gente? Olha só Deixa eu contar uma coisa pra vocês Né Ah, o programa na Mira Não é só coisa ruim As drogas Tem feito muitas vítimas Aqui no estado Isso você acompanha diariamente Conosco Principalmente jovens Mas em Manaus Um projeto tem ajudado dependentes químicos A lutar contra esse mal E a voltar para as famílias Totalmente recuperadas Eu acompanhei essa situação Eu fui lá Até o Redenção Onde fica localizado Para contar essa história pra você Na tela do Namira Maldição Praga Destruição Doença Qualquer uma dessas palavras Descreve a dor De quem conviveu Com as drogas Direta Ou indiretamente Na guerra entre traficantes Pelo domínio das bocas de fuma Em Manaus Ainda há espaço Para projetos de recuperação Dos dependentes químicos O Quero Falar Do Instituto Abílio Pontes É uma dessas iniciativas salvadoras O projeto iniciou Há um ano e meio Aqui no bairro do Redenção Com o intuito De ressocializar moradores De rua Tanto homens Quanto mulheres Com dependência química O trabalho iniciou Com 10 pessoas Hoje já são 40 Mas o cadastro Passa de 100 O projeto iniciou Há um ano e meio Atrás Fazendo abordagem Nas ruas de Manaus No centro Nos bairros Onde nós temos Assistentes sociais Temos psicólogo Enfermeiro Médico Uma equipe multidisciplinar A pessoa Apresentar interesse Aí a gente faz Todo o procedimento De inscrição Faz a Cole todas as informações Familiar Porque o segundo passo É buscar a família Para fazer a Ressocialização Homens entre 25 E 40 anos Com baixo nível De escolaridade Esse é o perfil Mais frequente Dos dependentes químicos De Manaus Para eles O acompanhamento Psicológico É uma necessidade A gente faz Um trabalho individual Aí depois A gente começa Pela segunda etapa Que faz terapias Em grupos Que a gente Dispõe de dois dias Na semana Na primeira semana A gente trabalha Com o co-dependente Que é a família E na segunda semana A gente começa A trabalhar Com o paciente Em si mesmo Os pacientes recuperados Mostram gratidão Pelas pessoas Que os acolheram Mas ficam tristes Ao lembrar do passado Conturbado Eu já tinha perdido A confiança Da minha família Toda Não podia mais Entrar em casa Só vivia na rua No nome das drogas Jogadas na rua Dois anos atrás Foi quando Tentaram Me matar Me deram Doze tiros De pistola Aspergaram Acertaram Sete tiros Em mim E Fazei um Perrengue No hospital Com a minha mãe Isso foi muito Complicado Para a minha vida Foi aí que eu decidi Mudar de vida A família é bastante Afetada Quando alguém Entra na roda viva Das drogas As mães Sempre elas Precisam aprender A lidar Com o drama Dos filhos O projeto Ele serve de orientação E saber como lidar Então é muita conversa Ele voltou a trabalhar Porque ele não Trabalhava mais Ele furtava Para sustentar O vício dele Então é Ocupar a cabeça O projeto aqui Ele mostra isso Olha Eles vão fazer curso Já tem curso No projeto Com o trabalho A maioria das pessoas Que estão frequentando Aqui Vão trabalhar Então tudo isso Serve como um meio De afastar ele Do caminho das drogas Agora é esperar Que mais pessoas Como essas Possam ter uma segunda chance Pois a vida Precisa ser vivida E vivida De forma saudável Isso aí é coisa boa Coisa boa Que a gente gosta De mostrar no programa Mira E olha só Nas minhas redes sociais Você acompanha os comentários Eu vou falar sobre esse projeto Tá certo? Eu vou para o intervalo E na volta Eu te mostro O que aconteceu No programa de sexta-feira Um resumo De tudo aquilo Que aconteceu Para você Que perdeu Não perde mais Tá certão? Até daí Eu vou para o intervalo Eu vou fazer o dia Eu vou fazer o dia Eu vou fazer o dia Tchau, tchau.